Olá pessoal, muito bom dia, sejam todos bem-vindos novamente aqui ao nosso canal. Gente, vamos aqui trazer rápidas informações em relação às atualizações do aplicativo Bolsa Família para esse mês de julho. Muita gente querendo saber quando o aplicativo atualiza com os pagamentos desse mês, muita gente preocupada. Pessoal, olhem só, conforme o cronograma de pagamentos, os aplicativos sempre costumam atualizar todo dia 10 do mês. Porém, pode atualizar antes e pode atualizar também um pouco depois, que é quando ocorre o fechamento da folha de pagamento. Baseando-se aqui nesse calendário do mês de julho, o fechamento ocorrerá entre os dias 8 a 10 de julho. Tá, gente? Isso porque dia 8 cai num sábado e geralmente os aplicativos da Caixa Econômica Federal passam por manutenção e atualização todos os finais de semana. Então, sendo assim, a partir do dia 8 até o dia 10, os aplicativos entram em processo de atualização para esse mês de julho. Tá certo? Então, é importante vocês aguardarem aí essas datas para que, de fato, vocês possam conferir as informações referentes ao seu pagamento. Algumas pessoas terão pagamento reduzido por conta aí da regra de proteção. Porém, tem pessoas, a maioria dos beneficiários que não tiveram a renda ultrapassada de R$218,00, continuam recebendo normalmente. Tá certo, gente? Então, é isso. Espero ter ajudado. Compartilhe essa informação que é muito importante. Se inscreva em nosso canal. Até a próxima e fiquem com Deus! E até a próxima e fiquem com Deus!